Então, se você tá lá durante o carnaval, caiu alguma coisa no seu olho, um pó, um produto, o olho começou a arder, doer, é muito importante que você tenha rápido acesso à água limpa. Então, se tá difícil arrumar água de torneira limpa, você vai na primeira barraquinha d'água, compra uma água mineral e lava bastante seu rosto. Se os sintomas persistirem, você vai procurar um oftalmologista, tá? É muito importante que não se toque nos olhos durante as festas com as mãos sujas. Então, arruma um lugar na bolsinha do carnaval pra levar tanto um lencinho descartável quanto um álcool gel. Muito importante, mãos limpas na hora de tocar no rosto e nos olhos, tá? Com relação ao lenço, se algum produto cair no seu olho durante o carnaval, cerveja, espuma, você tem o lencinho lá pra limpar de forma segura seus olhos. Fica aí a dica.